do contrato que tem, fará sempre tudo connosco e continua a ser um empregado, entre aspas, da Parque Algarve. Muito bem. E em relação à temporada de 2011, vão manter a Supersport? Já se sabe também. Sabemos que o Miguel Pereira está confirmado. Queremos adiantar mais alguma surpresa ou algo mais, além do comunicado? Nós temos uma série de pilotos que temos a tentar ver qual é a melhor opção para nós. Nós temos sempre uma tendência para ir buscar pilotos que, à partida, as pessoas não acham que seja uma escolha óbvia porque achamos que faz mais sentido assim e é mais fácil em termos económicos, por isso torna mais difícil decidir de maneira certa. Mas vamos tentar não nos enganar e escolher um piloto que seja rápido, que tenha o nosso espírito, que se adapte à nossa equipa, que nós temos uma filosofia de equipa um bocadinho diferente das outras e vamos tentar ser campeões pônus se não conseguirmos este ano. Falou-se a meio da temporada, da possibilidade de darem o salto para as Superbikes, entretanto as coisas não aconteceram, a crise internacional, o que é que acabou por acontecer? Sim, exato, além de tudo, ainda mais é nacional. O que acontece é o seguinte, nós temos tido um apoio da Honda muito forte, quer a nível nacional, quer a nível internacional, tivemos a opção de poder escolher para ir para as Superbikes como equipa oficial, obviamente para isso precisávamos de alguns, bastantes patrocínios, o Eugene estaria connosco nessa aposta, portanto ele teve à nossa espera até nós decidirmos se seguimos para as Superbikes ou não, não indo, obviamente que o ajudamos a escolher, como lhe digo, a melhor opção para ele, mas não vamos conseguir, por falta de apoios financeiros, passar para a Superbike, vamos chegar na Super Sport, com alguma dificuldade, mesmo assim vamos ter que arranjar um apoio extra para conseguir continuar a fazer o campeonato por ano, mas acho que com os resultados que temos, muito me espantava se não conseguíssemos ter esses apoios. E em relação a 2011, a nível de regulamento, já sabem se vai alterar muita coisa, se dá para manter a moto, tem que se evoluir, algo mais? A nossa expectativa é que o regulamento seja um pouco mais castrador, porque neste momento as Super Sport são motos muito evoluídas, basta ver os tempos que estão a fazer por volta, portanto a nossa expectativa é que isso também ajude um bocadinho ao baixar o nível de preparação, o custo da temporada também baixa um pouco e com isso consigamos manter o mesmo nível de competitividade que queremos. Mas nunca será uma diferença muito significativa, portanto estamos preparados para aquilo que vier. Muito bem, Sr. Engenheiro, só alguma pista que possa deixar de pilotos que estão neste momento em análise à parte da equipa, nacionalidades, podemos ter uma ideia, pelo menos já sobre isso, dos pilotos que estão em análise. Sei que há um engenheiro, pelo menos vinha no comunicado, um engenheiro que está encarregue dessa situação, não é verdade? Foi a parte final do comunicado. Os pilotos, nós gostamos muito de pilotos ingleses, britânicos, em inglês, é britânicos, têm uma metade muito competitiva, têm uma metade de trabalho que nos agrada e profissional, portanto é sempre a nossa primeira opção. Tradicionalmente nunca gostamos de pilotos italianos, embora já tínhamos tido por isso já sabermos porque é que não gostamos, mas há outras possibilidades. Neste momento, neste ano, está tudo muito em aberto, há muito piloto disponível para correr na nossa equipa, o que é um bom sinal e que vem de todos os campeonatos, sublinho de todos os campeonatos. Portanto, somos nós que podemos escolher o que é uma posição confortável, graças a Deus. E, portanto, abre boas perspectivas de termos de novo a Parque Algar em 2011 nos lugares da frente. Nós só andamos lá para ganhar, quando acharmos que não conseguimos, paramos. Muito bem, Sr. Gênero, obrigado por este bocadinho. E boa sorte, então, para a temporada de 2011. Obrigado.